E jão, bora de uma coisa brincar Nós temos poderes, vão ver quem tem o que mais arrasar Então, agora eu começo a mostrar Meu super poder te deixa maluco e vai te impressionar Eu consigo se quiser sumir, tu não me vê mais não Sim, eu sou poderoso assim, não é só isso não Sei que tu já tá com mó medim, já já tu grita Ai que delícia Tenho outro poder, então veja, consigo ficar tão fortão Empurro até mesmo um carro parado, travado com um peio de mão Tu tá vermelho igual cereja, pois viu quanto eu sou portão Vermelho que nem uma pimenta, pois viu minha força que tenho nas mãos Por que será que tu tá tão vermelho, seu poder eu quero ver Deve ir, se fraco tu vai pro chão Por que será que tu tá tão vermelho, seu poder eu quero ver Deve ir, se fraco tu vai pro chão Oh, 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 vermelho Oh, 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 vermelho Então, chegou minha hora de mostrar Meu poderzinho, tu senta e relaxa, vou te apresentar Atenção, eu posso me transformar Na coisa que mais te dá medo no mundo pra te amedrontar Em sério, só para de mentir, nem sinto medo não Ok, meu poder já vai sentir qual é seu medo então De um jeito tão de repente assim Sempre tu grita, ai que delícia Pronto, graças ao meu poder agora eu já sei qual é seu medo Agora eu vou virar nisso Já sei a verdade que eu vejo, já tô fazendo a transformação Sentindo a mudança chegando e junto trazendo sua apavoração Já sei a verdade então veja, tô fazendo a transformação Sentindo a mudança chegando e junto trazendo sua apavoração Vai! Meu Deus, agora eu que tô bem vermelho Uma barata eu vou correr Ela é gigante, eu tô no chão Meu Deus, mano, eu tô muito vermelho Agora resta correr Poder que assusta qualquer vilão Oh, 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 oh Obrigado.